Glória a Deus Se existe o antes e o depois Se há ou não, também existe o fim A Satanás, mas há o grande Deus E todo começo tem o fim A prisão, mas também a liberdade A morte, mas também existe a vida Se estás cercado por todos os lados Jesus tem para ti uma saída Depois da chuva o sol irá brilhar E Deus tem um consolo para o que chora Meu irmão, se é grande a sua luta Com Jesus maior será sua vitória Depois da chuva o sol irá brilhar E Deus tem um consolo para o que chora Meu irmão, se é grande a sua luta Com Jesus maior será sua vitória E Deus tem um consolo para o que chora E Deus tem um consolo para o que chora Não há noite que impeça o sol nascer Não há trevas que possam deter a luz Não há nenhum mal que possa vencer O poder e o amor de Jesus Se existem mistérios na natureza São coisas que não tem explicação Não há diante de Deus a sua grandeza Problemas que não tem a solução Depois da chuva o sol irá abrir E Deus tem um consolo pra o que chora Meu irmão se é grande a sua luta Com Jesus maior será sua vitória Depois da chuva o sol irá brilhar E Deus tem um consolo pra o que chora Meu irmão se é grande a sua luta Com Jesus maior será sua vitória ür não há? Amém. M